Fala minha legião, beleza? Dark aqui trazendo mais uma parte do nosso detonado de pokémon firehead No último vídeo então, terminamos aqui na frente do ginásio de Celadon E eu aconselhei a vocês a estarem com os queons no mínimo nível 30 para estar enfrentando esse ginásio Então entre o último vídeo e esse, eu treinei os meus queons Treinei o Onix e o Machop O Onix já chegou aí ao nível 30, tá? Ele aprendeu um novo golpe, Dragon Breath, é um golpe do elemento dragão Tem 60 de força, 100% de chance de acertar e aí também tem a chance de paralisar Eu substituí o Bind, isso, substituí o Bind por esse golpe aqui Porque agora ele já tá bem mais forte e eu não vou precisar do dano contínuo do Bind Machop também subiu aí pro nível 27, tá? Eu deixei ele aí Então ele aprendeu um novo golpe, Revenge Esse golpe ele fica mais forte se ele tomar o dano primeiro e depois atacar, tá? Então ele fica mais forte o Revenge Essas foram as novidades para o meu time E antes da gente entrar no ginásio de Celadon Eu quero pegar mais um HM Que eu espero que ajude vocês Caso vocês estejam com dificuldades nesse ginásio Que é o HM Fly Isso mesmo Pra quem já conhece aí o HM Fly Com ele a gente vai poder voar entre as cidades que a gente já visitou Sendo assim, a gente não precisa ir caminhando Deixa eu ver se eu desviar desses treinadores Até os lugares E pra pegar o HM Fly É aqui Na Rota 16 Nessa casinha Só falar com essa menina aqui, tá? Eu ia deixar pra fazer isso depois do ginásio Mas como eu percebi, né? O HM Fly é um movimento voador Vai ajudar o pessoal no ginásio, né? Então vamos pegar ele aqui antes Já vou até ensinar, inclusive Já vou até ensinar esse HM E esse HM, diferente dos outros Ele é um HM bem forte E eu aconselho vocês a usarem nos seus pions, tá? Não necessariamente Mas É o que eu vou fazer No caso, eu tô ensinando pro meu Charizard No lugar do Wing Attack Ó, o Wing Attack tem 60 de força 100% de chance de acertar O Fly, ele tem 70 E tem 95% de chance de acertar Só que ele desvia no primeiro turno E ataca no segundo turno Então tem mais umas estratégias aí Movido no golpe Mas ele é muito bom Então vamos lá Aprenda aí o Fly Charizard Charizard aprendeu o Fly Inclusive a gente já pode usar ele, tá? Então vamos usar aqui como demonstração Voltar ali na última cidade Eu poderia ir caminhando, né? Mas vamos usar aqui o exemplo do Fly Eu clico no meu Pokémon aqui na equipe Vai aparecer uma nova opção Fly Eu escolho E agora eu vou poder voltar nas cidades Só que eu só vou poder voltar, né? Nas cidades que eu já fui caminhando até elas Então vamos voltar aqui pra Celadon, né? A cidade que a gente parou E agora vamos pro ginásio Eu vou estar usando o Charizard em todo ginásio O ginásio agora é um ginásio de grama Então eu aconselho vocês a estarem usando Pocéons de fogo Gelo O que mais? Voador Por isso a Gamefly E vamos entrar aqui Então estamos aqui no ginásio de Celadon E tragam um Pokémon com cut também, tá? Igual pra pegar o Gamefly A gente também vai precisar de cut dentro do ginásio E também pode usar Pokémon psíquicos Porque muitos Pokémon de grama aqui no ginásio São metade veneno Então eles vão ser fracos contra psíquicos também Deixa eu ver se eu já tô com o Charizard na frente Já estou E estou com o meu Ratatá com cut Vou ensinar o cut pro Meow, na verdade Pra eu precisar carregar só um Pokémon E não precisar carregar o Ratatá E o Meow Deixa eu ensinar aqui pro Meow E daí o Meow já fica com o Flash e o Cut Vai ser dois Agames e um só Vai ser mais fácil de carregar eles depois Vou tirar aqui o Grow Não importa Esqueceu o Grow E... Machine Vai prender o... Cut aí Beleza, agora sim Tudo pronto pro ginásio De novo Recomendo que vocês estejam Com os cães aí no nível 30 Pra enfrentar os ginásios 29 também já tá bom Vamos então aqui fazer A batalha Vou tentar ir direto ao líder Porque eu não tô precisando de EXP, tá? E falando em EXP Pra quem precisa treinar Aqui no Pokémon FireRed Usem o Versus Seeker, tá? Pra batalhar com os treinadores de novo Você vai ganhar muito mais... Vamos dar um Flametower aí Pra acabar com esse Bell Sprout logo Vai ganhar muito mais XP E dinheiro também, né? Por derrotar os treinadores Inclusive no vídeo passado Eu tinha ficado com pouco dinheiro Porque eu comprei muita coisa lá Agora vai mandar um Eppel É, pode continuar aí, Charizard Só que agora Quando eu usei Versus Seeker Fora do vídeo Pra treinar meus Q11 Eu já consegui já um dinheirinho legal até Então até dá pra fazer umas compras Eu tenho que vender também Alguns itens E vai ser assim as batalhas Vai ser um golpe, né? Um Flametower E já era pra todos os Q11 Charizard subiu para o nível 37 A gente tá com 108 de HP Ótimo Derrotamos aí A treinadora Vamos lá Não quero batalhar com todo mundo não Só vou chegar ali E vou enfrentar A líder Vou enfrentar o mínimo de treinador possível Aqui Vamos ver Quem vai ser agora Mandou um Oddish Essa Esse ginásio aqui vai ser muito fácil Charizard vai destruir esse ginásio aqui Sem preocupação nenhuma Derrota aí o Oddish Em um hit Beleza Aqui vai ser o próximo a ser derrotado Bellsprout Ok Pode vir Bellsprout Vai lá Charizard Use o Flametower e derrote todos os Q11 Que vem a sua frente Esse é o nível até bem baixo aqui né 21 A líder que vai estar usando Que é o nível 29 Mandar outro Oddish Ok Vai mais um Flametower E eu ainda tenho o Fly ainda Caso eu queira usar em batalha né Se eu tiver mais um Pokémon Eu uso o Fly aí Pra mostrar como que é a animação Mais um Bellsprout Ok Dois Bellsprout E dois Oddish Vamos lá Charizard Voe Charizard voou Para o alto Bellsprout Usou o Rapp Errou porque eu estou lá em cima E Pou Super efetivo Já era o Bellsprout Coitado dos treinadores aqui Mandando Bellsprout Ou com Charizard Derrotamos a Beauty Bridget Ganhamos bastante dinheiro Acho que eu posso até fazer umas compras Depois que eu sair aqui do ginásio Vamos dar um cut aqui Vai lá Miau E agora a líder está bem ali na frente Que é ali com Duas do lado dela Vamos batalhar aqui mais uma vez Charizard até subiu mais um nível Agora ele é nível 38 E Vamos salvar aqui né Nem preciso salvar porque eu com certeza vou ganhar dessa linha de ginásio Os CPs do Flametower estão até acabando de tanto Flametower que eu usei aqui nesse ginásio E os piquiões que a Erika, a líder desse ginásio vai estar usando Vão ser Um Vioplume Um Victory Bell E um Tangela Então Time até que bem simples Dois piquiões grama e veneno E um piquião só grama Então se você tiver um piquião psíquico Tipo um Cadabra Um Alakazam Quem sabe Você vai se dar muito bem nesse ginásio Olá Lindo tempo Não é? Está tão agradável Ó Devo ter cochilado Bem-vindo Meu nome é Erika Sou líder de ginásio de Celadon Sou estudante de arte dos arranjos florais Nos piquiões são exclusivamente tipo grass Grama no caso Ah desculpa Eu não sabia que você queria me desafiar Muito bem Não irei perder Ah vai sim Vai sim Vai perder sim Então Líder Erika Gostaria de batalhar Vai começar aí Com o Victory Bell Nível 29 O Vaio Plume Também vai estar 29 Se eu não estou enganado E vamos lá Charizard Tem 5 pps Mas tu vai derrotar todos eles Num golpe só Né? Sem problema Vai lá Charizard Lança chamas Tudo como esperado Tranquilidade Beleza Victory Bell Já desmaia 1186 XP Bastante XP Agora eu vou mandar um Tangela Ok Um só tipo grama Mais um Flame Tower Já era o Tangela Ele não vai conseguir sobreviver Super efetivo Já era o Tangela De novo né X2 Agora o último piquão já dela Vaio Plume Quero trocar de piquão Não Continua aí Charizard Mandou um Vaio Plume E Charizard Lança chamas É só isso que eu falo E derrotado Num golpe só Num tapa só E 1143 XP Acabou o ginásio Jogador derrota Líder Erika Ó Admito a derrota Você é incrivelmente forte Confira ali A Rainbow Badge Dark recebeu 2.900 de dinheiros Ao vencer A Rainbow Badge Fará por cãos Até nível 50 E abaixo disso Te obedecer Também permite Você usar o HM Strength Fora de batalha Leve isso Com você também Recebemos Teme 19 Colocamos Teme 19 Na bolsa Contém Giga Drain Hum Esse Teme é muito bom Metade do dano Que causa É drenado Para curar o seu cão Você não concorda Que é um ataque maravilhoso É claro que eu concordo Então derrotado aí Facilmente O ginásio da Erika Tá Deve ter dado o que Uns 8 minutos de vídeo Vamos pegar aqui Nossa bicicleta Voltar ao centro Só para recuperar os PPs Porque O Charizard nem sofreu danos Corta aí as árvores Obrigado E agora Eu vou fazer algumas compras Ali Claro Antes de fazer o próximo objetivo Que tem a ver Com a Equipe Rocket Vocês viram que está cheio De membros da Equipe Rocket Na cidade Então alguma coisa está errada E a gente vai resolver isso aí Obrigado por esperar Beleza Então vamos fazer algumas compras ali Ou vou deixar para o próximo vídeo Não sei Acho que vou deixar para o próximo vídeo Fazer compra É Vamos deixar para o próximo vídeo Vamos para o objetivo Cara Tem um cientista no meio da cidade Não é normal O que que tu quer cientista? Oh O que eu farei Alguém roubou Opa Botão errado Alguém roubou Nossa Silph Scope O ladrão veio correndo E pegou Tenho certeza disso Mas eu perdi de vista Onde ele foi Com tantos membros da Equipe Rocket Eu não faço a menor ideia Onde tem que procurar Mas certamente é no ginásio No ginásio não No cassino De Celadon É aqui que ele está Está aqui o meliante Foi ele Quer dizer Eu não tenho certeza Esse foi ele Vamos falar com ele E aí O que você está olhando Para a parede Estou protegendo Esse pôster Saia Se não Cara Como assim Quem que protege Um pôster Esse cara Está mais suspeito Que os outros Mandou um Para dar EXP Para os outros Cães Agora eu vou mandar Um Zubat Tranquilidade Deixar o Charizard Só para subir para o nível 39 E agora eu vou ter que usar Os outros Cães Porque o Charizard Está muito forte Então Derrotado O Zubat Com tranquilidade E vamos ver O que esse cara quer Por que ele está Protegendo um pôster Nossa Não deu EXP Suficiente Nem para o super nível 39 Se o Zubat Ganhei 640 Que pobreza O esconderijo Da equipe Rocket Vai ser descoberto Contarei ao chefe Ih Olha lá Está fugindo Ué Onde é que o cara foi O cara Sumiu Tá E o que era Esse pôster Aqui Afinal de contas Ei Um botão Atrás do pôster Vamos apertar Nossa Uma escada Nada suspeito Vamos mudar aqui De porque Olha o meu Pegou um item Vamos ver O que é Houseberry Ok Uma fruta Vamos botar aqui Uma chopp Na frente Para ir sobre o nível 30 É aí que está Mais nível baixo E chegamos ao Rocket Hideout O esconderijo Da equipe Rocket Então Estamos Enfiltados Infiltrados Na base inimiga Você destruiu A operação Da Team Rocket Corajoso E vamos ver O que está acontecendo Aqui E salvar Ver se A gente encontra O silphoscope Que aquele Cientista Falou que eles roubaram Provavelmente está aqui Se eles roubaram O negócio de um cientista Deve ser importante Se é importante Deve estar no esconderijo Deles Lancei um Karate Chop Foi mais rápido Porque um Azul Está aqui de prioridade Karate Chop Nossa Derrotado em um hit só Muito bom Machop Muito bom Desmaiou Ganhou 522 XP Agora vai mandar Outro Redgate Ok Pode continuar Aí Machop Você consegue Derrotou um Vai derrotar outro Mais um Karate Chop Foi mais rápido Dessa vez Antes ele foi Mais rápido Do que tinha usado Um ataque de prioridade De novo Diminuiu Minha defesa Não importa Porque ele não vai ter chance De atacar Porque ele já foi derrotado Ganhamos 522 XP Derrotamos um membro Do Take Me Up Ganhamos mais 600 e poucos De dinheiro Muito pouco Dá pra comprar o que? Duas pokebolas Fã do pokebola Tem uma aqui É um Escape Rope Esse item a gente usa E sai imediatamente De construções Ou de cavernas Onde a gente esteja Eu vou procurar Bastante gente aqui Pra batalhar Você vai ser o próximo Vamo lá Até rimou Quem é você? Como chegou aqui? Cara eu sou o herói da história E eu vim recuperar Um tal de Silph Scope Mandou um Drowsing Um psíquico Por essa eu não tava esperando Vou mandar o Onix aí Pra ele aparecer em vídeo E mostrar pra vocês O golpe tipo dragão Não é um golpe tão forte Mas pra essa parte do game Até que tá bem legal Usou Disable Errou Porque eu não usei Nenhum golpe antes Pra ele desabilitar Vamos lá Bafo do dragão Onix Viu? Não é muito bom não Poderia ter paralisado Então Rock Slide Um ataque bem mais forte Tipo pedra Toma Derrotado Mas é bom também Pela variedade De elementos Então sempre é bom ter Agora vamos mandar um Machop Vamo lá Machop contra Machop Então Meu Machop é muito melhor Fala Machop Porque ele é do bem E vamos dar um Karate Chop E vamos dar aqui um Karate Chop Nele Toma Quase derrotou Os Osismic Toss Dá dano conforme o nível Então ele vai me dar 20 pontos de dano 21 na verdade Mais um Karate Chop Acabado aí com o Machop Uh Quase nível 28 já Ah Fui vencido Mais 600 de dinheiro Esses caras aqui da Equipe Rocket São muito pobres Ah Aqui tá fechado É verdade A gente vai precisar de uma chave Pra liberar essas coisas Aqui vai ter vários andares também Aqui vai ter mais um Karim Pra batalhar E ali já tem um Pokéball ali no canto Com um puzzle bem legal Inclusive Chefe disse que eu posso ver Almas com o Silph Scope Hum Então o Silph Scope é pra ver almas Interessante, cara Interessante Hum Um óculos Como é que eu posso traduzir Scope Tipo uma luneta Não, não faço ideia Como eu posso traduzir Scope Em português Vou dar aqui um Karate Chop Karate Chop não Um Sismic Toss Pra dar dano Conforme o nível Ver quanto vai tirar Ótimo Astonish Golpe tipo Dark Machop resistente Mais um Sismic Toss Machop Boa Derrota o Zubat Não usei o Karate Chop Porque ele daria dano normal ao lutador E talvez Por O Zubat ser voador Não derrotaria ele Subiu ao nível 28 Machop um pouco Para o nível 28 Beleza Agora vai mandar um Coffin Pode continuar aí Nossa Tem muitos Ficão 11 Ele vai mandar Vamos continuar aí Só no Sismic Toss Pra ter um dano Por Life E não Um dano Pelo Karate Chop O Poison Gas Ainda bem que Errou o Poison Gas Tem muita chance De envenenar Mais um Sismic Toss E já era aí Pro Coffin Toma Coffin Nível 17 Então tem que Nível bem baixo Agora vai mandar um Grimer Pode continuar aí Pode ganhar todas as XP Porque os cãs aqui Tão tranquilo Em cima nível 30 Mais um Sismic Toss Tomy Grimer Nossa Ele tem bem mais HP Então aumentando a defesa Mas você vai morrer Nesse próximo turno Toma Derrotado Não adiantou aumentar a defesa Sendo que eu tiro Pontos de vida Eu não tiro conforme a defesa Vai mandar o Zubat Tirando pontos de vida Ele ignora Qualquer Tipos de defesa Continuei no Sismic Toss Que tá funcionando É um time que Tá ganhando Não se mexe Quase derrotou o Zubat Usou o Bite Um golpe Dark Deu crítico Mas não tirou nada Então tá bom Mas no Sismic Toss aí Depois você tem que usar Uma Potion Pode objetar com vida No amarelo Mas não tá correndo Nenhum risco 196 XP Agora vai mandar um Hatchgate Hatchgate Porque é um normal Posso usar um golpe lutador Que vai ser super efetivo Então vamos lá Character Chop Usou Hyper Fang Aí vai doer Ou esse é o que Tira metade da vida Eu nunca lembro Já me confundi já Em outro vídeo do Detonado Mas eu nunca vou lembrar Se é o Super ou o Hyper Derrotamos então Mais um membro Da Equipe Rocket Eu me rendo E ganhou 544 Menos dinheiro que antes E Machop está Evoluindo É por isso que eu deixei Subir do nível 27 Ou 28 Durante o vídeo Porque se eu tivesse subido Fora de vídeo A nível 30 Ele já tinha evoluído Né Deixei um Mistériozinho Assim Então essa era a razão Parabéns Seu Machop Evoluiu Para um Machoke Aí sim Aí sim Deixa eu ver aqui Como é que ele está Machoke Tem 70 de ataque Praticamente o ataque físico Do Charizard Que está a 8 níveis a mais Não 18 níveis a mais Então Machoke tem muito Ataque físico Vamos recuperar aqui A vida dele Uma Super Potion Tem bastante Eu tenho 31 Acho que eu nem deveria Ter comprado tanto Porque depois a gente vai conseguir Poções melhores No jogo O Miao pegou mais um item Deixa eu curar aqui O Machoke Eu já pego esse item Beleza HB cheio Vamos ver aqui O Miao pegou para nós Cherry Berry Uma fruta que Recupera a paralisia Agora Aqui tem uma parte legal Esses pisos aqui Eles tem umas setas E conforme As setas Para onde ele aponta É onde a gente vai ser jogado Então vamos lá Pegar Aquelas que eu aulas ali Tem outras Deixa eu ver se pega aqui a câmera Tem outras ali Então a gente tem que meio que pensar Onde que a gente vai ir Para poder pegar essas que eu aulas Para pegar aquela ali de cima É bem simples Olha já tem outra aqui Pera eu vou pegar essa aqui primeiro Então Pede de sopa Uma Moonstone Ótimo Uma pedra evolutiva E aqui Um X Speed Eu não uso itens Esses itens de X aí Eu não acho muito bom Mas quem quiser usar E daí também Tem esses pisos amarelos Que são Tipo uns quadradinhos Ah Pegamos um TM12 Que Se você é jogado Para essas setas Ele para ali Entendeu? Ele não vai sempre reto Ele para nesses pisos Acho que aqui tem uma Harry Candy Por aqui Deixa eu ver Esse aqui vai me levar É Dá para pegar Não Não é aqui que tem uma Harry Candy É nem outro Esse esconderijo Da Equipe Rocket É muito longo Aqui vai ter mais um item Acho que é uma Super Potion Isso Uma Super Potion Agora vamos voltar Não era por aqui Pensar um pouco Aqui vai para ali Aqui para aqui E pronto Saímos Aqui vai ter Um elevador Mas acho que a gente precisa Da chave do elevador Isso Precisa de uma chave Esse elevador Então vamos subir Aqui o que que tem Aqui tem mais Alguns membros Da Equipe Rocket Porque veio aqui Vamos mostrar Como é que está o Machoke Agora que Ele é um Machoke Tem quatro Pocão Mas é Rata Vai lá Machoke Machoke mostra Como o seu Karate Chop Está bem melhor Derrotado Pocão Com facilidade A gente está quase nível 30 Inclusive Vai mandar agora Um Hatchgate Eu acho o Sprite Do Machoke Aqui no Firehead Muito legal Zoltei o Weep Para reduzir A minha defesa Não vai adiantar muito Porque ele não vai ter chance De me atacar E dar mais dano Porque minha defesa Está reduzida Porque eu já derrotei ele Quem que vai mandar agora Mais um Hatchgate Ótimo Evoluído Dá mais XP Então pode mandar aí Usar Hatchgate Karate Chop Usou Teiko Foi mais rápido Impossível Derrotado Agora vai ser para o nível 29 Quase ao nível Do resto Dos Do meu time Nossa Travei tudo Para falar Vai mandar um Hattata Mandou dois Hatchgate Para mandar um Hattata Depois Então derrota aí Fácil E mais 231 De XP Acho que as próximas Batalhas Com membros Da equipe Hatchgate Eu vou estar cortando Depende Não sei A gente tem que descer Até o último andar De baixo Agora Para Pegar a chave Daquele Elevador Mais uma batalha Ah Essa sala aqui Não tem nada Eu esqueci disso Só tem essa Porque bola Agora sim Tinha só Como eu disse Aquela Porque bola Nessa sala Agora a gente Vai ter que voltar Né Desse Labirinto Aqui E descer Até o final Para pegar A chave Do elevador Aqui tem mais Um daqueles Puzzles Né Ah Essa aqui Que é a Hurricane Bem simples De pegar Hurricane Tem mais Alguns itens Espalhados Vamos ver Se eu pego Ah Tem um treinador Ali Vamos batalhar Com ele Primeiro Vamos lá Venha Machoke Subiu para o nível 30 Vou pegar Essa aqui Essa pokebola Frustration Esse Tm Ele dá mais dano Conforme a felicidade Do saqueão É menor Então Eu acho Que é bem pior Do que o return Na minha opinião Deixa eu ver A gente tem que parar Naquele quadrado Ali Não Acho que vai sobrar Mas para baixo Mais um treinador Vamos lá Derrotado ele Essa pokebola É um Black glasses Eu acho Isso Aumenta a força Dos ataques Tipo dark Mesmo não tendo Gãos Do elemento dark Para a gente Capturar aqui Encanto Tem golpes Aqui tem mais uma pokebola Max Zether Ótimo Falando em Max Zether Eu tenho que recuperar A vida Do meu Machoke Usar aqui Mais uma super potions Boa Agora sim Vamos continuar Descendo aqui O esconderijo Da equipe rocket TM44 Snatch Golpe tipo dark E é esse cara aqui Que está com a chave Do elevador O elevador não funciona Quem tem a lift key É você É você que tem a chave Então vamos lá A batalha O cara tem 2 que é 1 Tem um coffin Vai lá Machoke Pode dar um Seismic Toss Para dar mais dano Agora vai dar 30 De força Usou self-destruct Ele se destruiu Para dar dano em mim Nossa Mas o Machoke Ainda aguentou muito Esse golpe é muito forte Tu se mata E acho que tem 200 de força Ou é o Explosion Acho que esse tem 150 Eu não lembro direito Mas eu sei que é bem forte Pode continuar aí Machoke Um doso bate Pode continuar aí Com o Seismic Toss Já está acabando Já os PPs do Machoke Bite Tranquilo Machoke resistente Ataques tipo dark Mas o Seismic Toss E já era aí Pode me passando A Lift Key aí Carinha Me passa a chave Vamos que eu estou com pressa No 670 de dinheiros Oh não Eu deixei cair A Lift Key Ha 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 Pegamos então A Lift Key Tchau Agora vamos voltar Lá para aquele elevador Que agora Eu vou poder Usar ele Passar aqui Mais para cima Ou é ali Não é ali embaixo É ali embaixo Vamos lá então Fazer a volta Pronto chegamos É aqui Vamos lá Inserir Eu quero ir Para o andar 4 Chegamos Saímos no quarto andar Tem uma Pokebola Para pegar ali Então vamos pegar né Um Calcium Legal Para aumentar A defesa Deixa eu ver Não Ataque especial Vamos usar aí Aumentar o ataque especial Do Pikachu Peguei o Pikachu Uma vitamina Para ti Que a gente achou aqui E agora O Pikachu Vai ter um ataque especial Um pouquinho mais alto Agora vamos continuar Aqui tem dois membros Da equipe Rocket Que tu quer Você arruinou Nossos planos No Monte Moon Nossa E vocês lembram ainda Do Monte Moon Nem eu lembrava mais Tem três Pokémons Santos Churu Depois tem que curar Meu Machoke E até Trocar Ele para o Otokion Porque Os PPs dele Estão acabando Santos Churu Aumentou a defesa Daí mais um Sismic Toss Não adianta Aumentar a defesa Toma Derrotado Derrotado San Churu Agora vamos dar um Sun Slash Só porque é um tipo Terra Da Karate Chop Que também já está acabando Nossa Deu bem menos dano Ah Me deixou envenenado Não acredito Vamos mandar o Otokion Aí O Pikachu Não pode acertar Ele com Os Golpes elétricos Onix Talvez Vamos lá Pode voltar Onix Quer dizer Volta Machoke Vai Onix Sua Scratch Tá aqui tipo normal Onix Tanca de boa Daí um Bafo do Dragão nele Vê se paraliso Ótimo Paralisado Está paralisado Não se mexe E dá uma investida aí nele Nossa Pouquíssimo dano Poison Sting Não deixe envenenado Por favor Ah Não acredito Não acredito nisso O problema é que nem os golpes de De pedra vão ser super efetivos nele né Ele vai aguentar bem os golpes de pedra Nossa Ele sobreviveu ainda Está paralisado Não se mexeu Onix Tomou dano do veneno Vai Derrota aí Boa Onix Deixou dois cães Meu envenenado 400 XP Para o Onix E para o Machoke Agora vai mandar um Ekans Vai lá Pikachu Temos dois cães nossos Que estão envenenados E o Charizard já lutou bastante por hoje Vamos lá Pikachu Thunderbolt Claro Choque do Trovão Toma Derrotado Sem maiores problemas Derrotamos então Esse carinha aí Ó Deu um pouquinho mais de dinheiro Mas não tanto a mais Tem uma porta aqui Vamos ter que batalhar com um outro ali Para abrir essa porta Mas vamos Se curar né Antes da batalha Antídote Nossa Só tem um Antídote Não acredito nisso Vamos dar aí para o Machoke O Onix Vai Vai aguentar Vamos dar mais um Super Potion Deixar ele com a vida cheia O Meow pegou mais um item Vamos ver o que ele pegou ali De legal Um Nugget Ótimo Dá para vender depois Aí eu vou fazer compras No próximo episódio Não Bota o Pikachu na frente Eu tenho o Full Hill Para Corar o Onix Acho que não Acho que tinha acabado O meu dinheiro Quando eu ia comprar O Full Hill Ele é um item Que recupera qualquer problema de status É Não tem Vamos lá Como não pode ver A beleza de ser mal Pode vir Manda esses cães que tu tem Tem três cães Um Ercans Ok O Pikachu dá conta Ercans tem habilidade Intimidate Diminui o ataque físico do Pikachu Não importa Porque o Pikachu Usa um ataque especial Derrotado aí Ercans Sem problemas Agora vai mandar um Sun Chiru Isso é meio problema Eu não vou poder acertar ele Com ataques Tipo elétrico Mas o Pikachu ainda tem um Mega Kick Vamos ver aí como ele se sai Boa Pikachu Acertou Quase Derrotou ele Consegue acertar mais um Mega Kick Boa Pikachu Muito bom Esse golpe É pra ser difícil de acertar Meu Pikachu não tá errando Então tá ótimo Agora vai mandar um Arbok Pode continuar Pode continuar Pode continuar Arbok Diminuiu ainda mais o ataque físico do Pikachu Mas como eu disse Pikachu usa ataque especial Então não faz diferença Ele diminuiu o ataque físico Quer dizer Daí diminuiu a força do Mega Kick Mas como agora vou usar o Thunderbolt Uso o Thunderbolt aí Será que eu derroto o Arbok Em um golpe só? Provavelmente né Diferença de nível Não Mesmo assim sobreviveu Com bastante HP até Mas o Thunderbolt Já era o Arbok Derrotado o Arbok Ganhou 724 XP Derrotamos mais um membro aí Da equipe Rocket 636 dinheiros Aberta a porta Então temos aqui o encontro né Com Giovanni O líder da equipe Rocket Infelizmente Onyx tá envenenado Mas A gente vai ter que continuar assim E aí Giovanni Você tem alguma coisa a ver com esse Silphyscope? Esse aparelho de ver espíritos? Devo dizer que estou impressionado Em ver você chegar até aqui A equipe Rocket Captura Pocions Ao redor do mundo Somos importantes ferramentas Em nossa facção criminosa Sou o líder Giovanni Por sua insolência Você sentirá Um mundo de dor Mas credo Tu vai ver só Pera aí Boss Giovanni Gostaria de batalhar Enviou um Onyx Nível 25 Vamos lá Machoke Machoke é um lutador Botei ele bem na hora certa Super efetivo Um Karate Chop No Onyx Vamos lá então Foi mais rápido Rocket Row Sou resistente E vamos lá Machoke tá meio lento né Nossa Deu crítico ainda Nem precisava Derrotado o Onyx Num golpe só Vai subir pro nível 31 577 de XP Subiu pro nível 31 Agora vai mandar um High Horn Um pão de terra Vai ter que continuar Machoke Eu sei que tu dá conta Pode Pode dar aí o Karate Chop Ele é pedra e terra né Sim Super efetivo Resistiu ainda Nossa Tail Whip Vai diminuir a minha defesa Mas você não conseguiria Atacar o meu High Horn Talvez o próximo Pokémon Talvez o próximo consiga Derrotado então O segundo Pokémon Giovanni Por enquanto tudo tranquilo Agora vai mandar um Kangaskhan Que é um tipo normal Então pode continuar aí Machoke Você é forte Contra com os tipos normais Mandou um Kangaskhan Nível 29 Será que eu consigo derrotar Com o Karate Chop Só Diminuiu mais ainda Minha defesa Tá ficando preocupante Tem que derrotar ele aqui Senão talvez eu Seja derrotado no próximo golpe Nossa Resistiu até que muito bem Mais um Karate Chop Mega Socorro Ai Nossa Aguentei Karate Chop Ele também aguentou É Vai lá Vai lá Karate Chop Diminuiu minha defesa Péssima escolha Poderia ter me derrotado Karate Chop Derrotado Kangaskhan Ele tem um mega punch Esse golpe aí Eu tinha ensinado pro Charmeleon Antes do segundo ginásio Que Não pode ser Ganhei 2.900 dinheiros Vejo que você Opoço aos cães Com cuidado Uma criança como você Nunca entenderá O que espero alcançar Eu vou Mas voltarei Espero te ver novamente E deixou Uma coisa aqui O que é isso aqui A Silph Scope Então eu estava com ele O tempo todo Eu estava certo Então pegamos a Silph Scope Vamos ver aqui no Na bolsa Que é a Silph Scope Um escopo que torna visível Um escopo que torna visível Pokémon invisível Feito por Corporação Silph Eu não sei se Scope A tradução Seria escopo Ah O Onix está envenenado Ainda A gente pode Sair normalmente Aqui Ou usar Um escape rope Vamos voltar aqui Para o andar 1 O Corc Derrotou todo mundo Da equipe Rocket Tem mais cara ainda Na saída Estava esperando a saída Está perdido Não Não estou perdido Estou querendo sair Derrotado ele O Onix está tomando dano Do veneno Deixa eu ver como está A situação dele aqui Está com ainda 31 de HP Acho que ele vai sobreviver Até Com certeza vai sobreviver Até chegar Qualquer coisa De uma poção Ai ai Você vai conseguir Onix Resista É pelo número De passos Então vou pegar Aqui a bicicleta Não 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 é por tempo Que ele vai tomando dano 24 Ok Enfermeira Joy Meu Onix Está envenenado E eu não tenho Antídote Bem vindo ao Santo Pokémon Gostaria 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 que curasse Os meus Pokémon Ae Obrigado Obrigado por esperar Curamos toda a saúde Do Santo Pokémon Espero vê-lo novamente Então O Onix Agora está tranquilo Não está mais Envenenado Está de boa Agora Então O vídeo Era isso Muito obrigado A você que assistiu Até aqui Lembrando Se você não é inscrito Ainda do canal Se inscreve aí Ativa o sino Para receber As notificações Dos próximos vídeos E já lança Aquele Dark Pulse No Like É claro E comenta qualquer coisa Para ajudar O vídeo E o canal A crescer Era isso Valeu E falou E falou É claro É claro